Olha gente, eu ganhei um pouquinho de dinheiro, foi um pedido que me deu lucro e depois de alguns dias economizando em tudo, eu conseguia comprar o que eu gosto. E também era grande sorte, porque eu gosto muito desse tipo de iogurte e nem sempre tem. Aqui em Capo Verde a cerveja demora muito e agora eu encontrei na loja Mythos, esse iogurte de Portugal custa 292 escudos, é mais ou menos, não é muito caro, é 2,80 euros, mais ou menos assim, 292 escudos. E é sabor incrível, esse é o meu preferido, de Amora, esse também eu gostei, ele é mais ásido. Esse de café que eu vou experimentar pela primeira vez, uau, que sorte, eu fiquei tão feliz de encontrar, de ter dinheiro, de fazer, de trabalhar e ganhar esse dinheiro e ter na loja, porque nem sempre tem. Nem sempre tem, eu também comprei banana, banana já aqui de Capo Verde e cove-flor, cove-flor eu adoro. E também maçã, a gente comprou maçã, maçã e, olha só, maçã e cebola verde. Cebola verde também em Capo Verde, cebola verde é incrível, eu gosto muito desse sabor. Isso que a gente comprou com 2 mil escudos, que eu ganhei cerca de 12 euros. E também esparguete. Isso eu já coloquei aqui, vou fazer, preparei aqui tomate, vou fazer molho. Eu faço molho de tomate e pimenta. E assim tudo eu comprei, desse, desse dinheiro, que eu comprei. E também o que tem mais, o que tem mais, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. Aqui tem mais iogurte, ou, e também esse guardanapo. Guardanapo quanto custa? É assim. Guardanapo, 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 guardanapo. Aqui saco, a gente esqueceu, saco, eu tentado usar essa bolsa de tecido para segurar tudo, mas essa vez esqueci, por isso saco, foi 5 escudos. 5 centavos do euro. Eu não vejo quanto custa o guardanapo. Nossa, eu não vejo, eu acho mais ou menos, o que que é o cerveja que custa? O custo todo não. Cento e um escudo. É assim a gente comprou. Queria algo docinho, algo mais leve, né? Por isso comprei iogurte. Iogurte, bananas, é mais, comida mais leve. Além disso, tem tomate, a gente comprou tomate. Então, banana, maçã, cebola verde, iogurte, tomate, repolho, cove-flor, guardanapo e mais uma água. Tudo deu quase 2 mil. Isso que eu gastei para comer esparguete. Comida mais leve, tentando comer, quase não comemos carne. Temos bife de frango de antes, né? Para fazer, para comer depois. Hoje que eu comprei aqui, peito de frango congelado. Congelado, né? Por isso vamos fazer prato. Isso comida por alguns dias, graças a Deus, tem o que comer. Eu ainda estou com essa cara queimada por causa do sol. Até aqui tenho queimaduras. Sem manicure, já há 3 meses. Economizando em unhas, né? Porque tem tanta coisa, comprar verniz, azeitona, creme. Economizando em unhas. Mas comida, graças a Deus, foi esse pedido que me deu fazer. 2 mil escudos que eu comprei comidinha. Que é esse iogurte que eu gosto. Que tem preço bom e qualidade. Tem muitos produtos de Portugal. Eu gosto muito de manteigas açorianas. Tem várias marcas. E aqui em Cabo Verde tem muita coisa. É qualidade de vida. Produtos de Portugal, da Holanda. Mas esse mês, na verdade, devo economizar em tudo. Mas tentando sobreviver. Tentando não morrer de fome. É o mês mais complicado de toda a minha vida em Cabo Verde. Porque é assim. Mas não sei o que vou fazer. Pelo menos ainda tenho que comer. Tentando não morrer de fome. 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 Tentando não morrer de fome.